E falando agora da reforma ministerial prometida pelo Lula, as negociações a respeito dessas alterações, elas visam evidentemente acomodar partidos do Centrão no governo. Elas avançam além das pastas do desenvolvimento social e de portos e aeroportos que Lula teria oferecido ao grupo no comando da Caixa Econômica Federal. Vamos então ao vivo a conversar com a nossa repórter Luciana Amaral para ter os últimos detalhes. Boa noite, Luciana. Boa noite, William, a todos que nos acompanham aqui no WW. E isso, a presidência da Caixa Econômica Federal pode ficar com a Margarete Coelho, ex-deputada do PP, muito próxima ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e claro, também do presidente nacional do partido, o Ciro Nogueira. Ela indo realmente para a Caixa, ela ainda abriria um espaço para uma outra indicação do Centrão na diretoria nacional do SEBRAE, onde ela está hoje. Então, em relação agora à esplanada dos ministérios, as tratativas realmente indicam que o Ministério de Portos e Aeroportos deve ficar com os republicanos, com o deputado Silvio Costa Filho. Ele ficaria no lugar do Márcio França, do PSB. Já o Ministério do Desenvolvimento Social ficaria com o PP, com o líder do partido aqui na Câmara dos Deputados, o André Fufuca. Mas aí ainda tem um outro ponto que tem que ser resolvido, a questão do Bolsa Família. Hoje a pasta é comandada pelo Wellington Dias, do PT, muito próximo ao Lula, e realmente tem todo esse comando em cima do Bolsa Família. Então, o governo ainda estuda como manter o programa social sob o domínio dele ali. Uma possibilidade é que o Ministério fique com o PP, mas sem o Bolsa Família. Ele seria rearranjado para alguma outra pasta da gestão petista. Uma possibilidade também é que o França ou o Dias sejam acomodados em algum ministério a ser criado, por exemplo, da micro e pequena empresa. O próprio vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, também poderia acabar cedendo o Ministério da Indústria e Desenvolvimento. São cenários que estão sendo estudados. Conversando mais cedo com o líder do governo aqui no Congresso Nacional, o Randolph Rodrigues, ele disse que o Lula vem meditando, refletindo sobre todo o caso para então realmente fazer um anúncio. Tem uma expectativa aqui no Congresso de que esse anúncio saia pelo menos até domingo, porque no domingo o presidente Lula viaja para a África. Ele tem uma série de visitas a países africanos. E vale destacar que toda essa reforma ministerial também tem sido em trave para a aprovação de medidas provisórias que são muito importantes para o governo aqui no Congresso Nacional. Entre elas, a que fixa o salário mínimo em R$ 1.320,00, a do reajuste de 9% para servidores do Executivo Federal e também a EMP que trata da integração e portabilidade dos sistemas de vale alimentação dos trabalhadores. Essas EMPs vencem até o final do mês. Então, na prática, na verdade, o governo tem até quinta-feira de manhã da semana que vem, porque é o último momento que os parlamentares ainda estão em Brasília. Então, tem toda essa expectativa e uma coisa vinculada à outra. Volto com você. Obrigado, Luciana. Boa noite para você em Brasília. Quem acredita que o PT deixa o desenvolvimento social e o Bolsa Família? Levante a mão. Nenhum dos três levantou a mão. Eu também não. Por que vocês não acreditam nisso? A Luciana acabou dizendo que o presidente Lula está entregue a profundas reflexões e considerações. Meditações. Meditações. Obrigado. 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 Vocês não acreditam? Mas eu quebraria a sua pergunta, William. Vamos lá. Até onde eu sei. Isso é uma apuração. Não estou nem fazendo nenhum achismo aqui. Estou só relatando as minhas apurações. Lula foi ontem à residência oficial de Arthur Lira. Conversaram longamente. O que foi oferecido ali num primeiro momento, portos e aeroportos para o republicano Silvio Costa Filho e um ministério de micro e pequenas empresas que não existe hoje, já existiu no governo Dilma, foi extinto, para o PP. Sinal claro ali não. Isso não dá. Isso é muito pouco para o PP. Além da Caixa. Além do comando da Caixa. E ali, diante da negativa de Arthur Lira, bom, a gente pode sim negociar e oferecemos o Ministério do Desenvolvimento Social. Agora, sem o Bolsa Família. Aí o Bolsa Família pode passar para algum outro ministério que pode ser o de Esther Dweck, que essa sim é uma petista de confiança direta do presidente Lula. Assim como é o Wellington. Assim como é o Wellington. Exatamente. Que tem um papel importante de coordenação de governadores do Nordeste. Então você pode entregar o desenvolvimento social, mas um desenvolvimento social esvaziado. O ponto é que muita gente está vendo, William, essa entrega de um ministério para o PP como um tempo ali. Quer dizer, André Fufuca, que hoje é o líder do PP, ele guardaria esse ministério, esquentaria a cadeira para, na verdade, Arthur Lira, quando deixar a presidência da Câmara em 2025, aí sim assumir uma vaga na esplanada. Só que aí precisa ser um ministério robusto com dinheiro e com Bolsa Família. Então a equação ainda não chegou aos últimos desdobramentos. Renata, por que você não acredita no que eu perguntei? Alguém acredita que o Lula vai entregar o Bolsa Família para alguém que não seja do PT? Bem, primeiro porque o Bolsa Família é extremamente importante para Lula, não só pelo marco, mas porque ele passou a ser um dos motivos de descontentamento de Lula em relação ao Wellington Dias. Mas que, como você disse, sim, é alguém de confiança, é do PT, tem esse papel de articulação, estava na coordenação da campanha, já era dado ali como certíssimo que ele estaria na composição do governo, mas, e é isso eu já ouvi de mais de um auxiliar de Lula, já ouvi de ministro, é que a coisa está mesmo azeda ali, azeda faz tempo. Lula entende que o Wellington Dias tinha que estar entregando mais. Eu cheguei até a questionar um desses interlocutores, mas o que exatamente? O Bolsa Família está indo mal? Não, não está indo exatamente mal, mas tinha que surgir mais coisas, tinha que aparecer mais, tinha que surgir ideias de lá. Uma outra fonte aí do Palácio do Planalto deu um exemplo que eu acho que ajuda a gente a compor esse clima azedo ali. No início do ano, quando os dados começaram a mostrar um derretimento da avaliação de Lula no Nordeste, e veja, ainda segue em patamar muito alto, a gente viu nessa semana os dados da Quest, está ali na casa de 71%, mas no início do ano se aproximava de 80%. Quando isso aconteceu, muitos se creditou a uma ausência da comunicação assertiva e bem feita em relação ao Bolsa Família. Também alguma comunicação que na avaliação do Palácio do Planalto, e isso bateu ali muito no Lula, de que aquela ideia de que se você arruma um emprego, você eventualmente pode perder o benefício, que isso não estaria sendo devidamente comunicado. Existe ali o projeto do governo de ter uma transição, você recebe uma parcela reduzida, mas ainda recebe o benefício. Enfim, tudo isso foi colocado nessa conta. Mas, daí, a se imaginar que Lula vai dar na mão do centrão de aliados que ele entende que são necessários, mas que ele não confia, e que ele até outro dia estava andando ali relutância, será que eu preciso mesmo dar isso tudo? Várias vezes, ministros que fazem esses desenhos, dizem que Alexandre Padilha, só ele fez uns cinco. Chegavam a falar isso com ele, ele falava, mas eu tenho que dar isso tudo. Então, há um salto muito grande. Esse é o ponto, Renata. Caio, o preço cobrado pelo centrão é alto, não é a mínima novidade, mínima. Como é que o Lula resolve isso aí? Sai esquerda e entra direita. Acho que essa reforma ministerial é basicamente isso. Considerando esquerda e direita, sem entrar em todas essas nuances. Mas quem que ele está tirando? PT e PSB. Ele vai tirar o PT? Sim, e está tudo caminhando para isso. Então, você acredita que ele vai entregar um pedaço forte do PT? Eu perguntei, quem levanta a mão, quem acredita que ele vai tirar o Bolsa Família do PT? Vai tirar o Bolsa Família do PT? Não, ele pode entregar. Nessa última formulação, você tira o Bolsa Família. Para mim, até faz um pouco de sentido. O Bolsa Família é o primeiro programa da era petista toda, de 20 anos. É um programa de 2004. Em 2003, era o Fome Zero, que não vingou. E o Centrão adoraria um desenvolvimento social desidratado? Isso. Bom, o desenvolvimento social tem outros programas. Não são essa potência eleitoral que o Bolsa Família é. O Bolsa Família praticamente reelegeu o Lula em 2006. Mas a fórmula está bem clara. Tira esquerda e põe direita. Tira o Márcio França. Tira o Wellington, que é... O Daniel está pedindo aí a intervenção. Só tem um ponto, o Caio é fã dessa discussão, se a gente tem uma frente ampla ou um presidencialismo de coalizão. E teve um aspecto aqui nessa discussão de reforma tributária que pende a favor da defesa de que, olha, tudo que nós temos agora é só um presidencialismo de coalizão, porque a grande estrela do Lula nessa frente ampla, que é Geraldo Alckmin, está saindo extremamente insatisfeito e decepcionado. Então, inclusive vocês mencionaram, o Alckmin poderia ficar sem o ministério, Caio? Não, mas William, não adianta o Lula tirar, vamos dizer assim, os ministros do Centrão, que se tem nove, né? Três PSD, três MDB e três União Brasil, não adianta ele tirar esse, porque ele tem que ampliar. Se ele tira a esquerda, como ele está tirando, tende a tirar, se ele tira o Ministério do PT e do PSB, são grupos políticos que, aconteça o que acontecer, estarão com ele. O PT, por motivos óbvios, PSB dificilmente sai dessa coalizão. Geraldo Alckmin é vice-presidente, né? E outra, é um partido, eu tenho de memória mais ou menos 13 deputados. Vamos dar o tamanho para as devidas coisas. O PP, que está ganhando o desenvolvimento social, tem 49, né? E o PSB tem três ministérios. Tem a vice-presidência, mas tem o mais França, qual que é o terceiro? Flávio Dino. Então, assim, tem que equacionar. Tudo acontece porque o recorte, a forma como o governo foi montado, foi errado. Eles erraram. E agora eles têm que cortar na própria carne do campo político originário deles para poder ampliar espaço. Nós estamos falando de reforma ministerial há dias e dias. Agora parece que vem uma definição, pois o presidente precisa embarcar no fim de semana para a África. O andar da carruagem acho que vai ficar de posto essa viagem da África. Mas vocês que estão ouvindo todo dia o pessoal do Planalto vão me corrigir, então. Antes de terminar, gostaria de passar novamente a palavra lá para Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro respondeu às acusações do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. Renata Agostini tem as informações. Renata, contigo. Ele falou com Leandro Magalhães. Ele disse que não pegou dinheiro de ninguém. Abre aspas. Não há nada contra mim, foi o que disse Bolsonaro à CNN. Ele falou, como eu disse, com Leandro Magalhães. Mas alguns detalhes, William. Ele disse que a marca dele é a honestidade, foi o que disse Jair Bolsonaro, e sempre será. Disse que contra ele não tem absolutamente nada e mais. Ele fez uma menção ao fato de que Cid deve estar preocupado com o seu pai, general Mauro Cid. Abre aspas. Soube que tanto o pai como a mãe estão deprimidos. Ele já está preso há mais de 100 dias. Quem não fica abalado? É triste isso. Eu lamento tudo o que está acontecendo. Fecha aspas. Foi o que disse Jair Bolsonaro à CNN, William. Obrigado, Renata. Aproveito para dar meu boa noite a você e agradecer a sua participação. Igualmente, Daniel, boa noite. Caio, boa noite. Obrigado.